No vídeo de hoje eu vou tentar pegar a Beyblade mais rara da minha namorada. Isso não vai ser uma tarefa fácil, porque a Natália tá aqui em casa com alívio. Eu tenho que dar um jeito dela pensar que eu vou sair de casa pra eu ter liberdade pra pegar a Beyblade onde estiver escondida. Amor, vou ali no shopping rapidinho comprar umas roupas, porque como a gente vai viajar, eu preciso comprar algumas roupas pra ir. Já volto. Beleza, agora que ela acha que eu vou embora, eu vou dar um jeito de fazer um barulho com a porta e a partir do momento que eu fechar essa porta, eu vou ter que fazer tudo na calada. Tchau, amor! Pronto, agora vai começar. Como a Natália tá dentro do quarto, eu acho que se eu ficar aqui dentro do estúdio, ela não vai conseguir me ver. Vou ver se eu fico aqui atrás dessa porta, que aqui é um lugar que ela nunca vai procurar, tá ligado? Algum tempo depois... Ela acabou de sair do quarto. Beleza. A Lívia tá bem ali. Como que eu vou entrar no quarto sem a Lívia ver? Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que a Natália tá fazendo. Ela tá lavando a louça. Pode ser esse o meu momento. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Nesse momento, eu tive a ideia de usar a Alexa ao meu favor. Eu simplesmente pedi ela pra chamar a Lívia. Talvez assim eu consiga tirar a Lívia do quarto. Beleza, rapaziada, agora é só esperar a Alexa chamar a Lívia. Olá, Lívia. Estou com saudades de você. Me conte como você está. Eu acho que deu certo. Vou entrar no quarto. Consegui, entrei no quarto. Acho que agora elas vão perder um tempo brincando com a Alexa. Enquanto isso, eu posso procurar a Beyblade da Natália. Vamos abrir aqui e ver se a gente acha. Álbum da Copa tem. Nessa outra gaveta tem um caderno. Nada de Beyblade. Eu sou uma pineta. Eu acho que elas ainda estão brincando. Alexa, estou pronta. Tá, eu tenho que procurar esse Beyblade o mais rápido possível. Será que tá aqui minhas coisas da Natália, cara? Deixa eu ver. Cabelo. Ai, eu não posso deixar nada cair. Cadê essa Beyblade? Calma, deixa eu continuar procurando. Meu Deus, velho. Como que é essa figurinha da Copa? Eu já abri algumas vezes essas gavetas, só que eu não lembro do que tem, tá ligado? Pelo visto, continuam as mesmas coisas, né? Ai, velho. Deixa eu ver. Achei, achei. Essa Beyblade a gente já tinha. Só que essa aqui é a nova Beyblade da Natália, mano. Ela tem asses de ferro e ela se solta toda, tá ligado? Ela é totalmente diferente, mano. Eu vou aproveitar que elas estão brincando com a Alexa. Vou levar essa Beyblade comigo. Tem que pegar o lançador junto. E, mano, essa Beyblade é muito diferente das outras. Vocês não têm noção. Tá, eu acho que eu vou dar um jeito de voltar pro estúdio agora. Elas ainda estão jogando no cognator ali, ó. Estou pronto. Alexa, estou pronto. Deixa eu entrar atrás da porta. Aqui agora elas não vão me ver, tá ligado? Eu tenho que esperar elas acabarem de brincar com a Alexa agora. Pra eu poder sair daqui e fingir que eu cheguei em casa de novo, tá ligado? Alguns minutos depois... É a minha chance. A Natália tá bem ali. E a Lívia tá jogando. Vou tentar passar pra ela. Passei e pelo visto elas não me viram. Eu vou fingir agora que eu tô chegando em casa de novo e que eu fui comprar uma Beyblade, tá ligado? Eu vou ver se a Natália batalha comigo usando a própria Beyblade dela. Amor, cheguei. Você não tem noção do que eu comprei. Olha isso, uma Beyblade. Tipo aquela que você tinha. Ué, meu bem, é igual que eu tenho. Sim, é igual, mas essa aí é minha. E você já montou? Já montei, eu tava testando ela dentro do carro. Você soube montar fácil, porque ela é difícil? Facinho, amor, facinho. Inclusive, quero te chamar pra uma batalha de Beyblades. Eu com a melhor Beyblade que eu tenho, que é essa. E você com aquela melhor Beyblade que você tem. Ah, então vai ser uma disputa injusta, porque é a mesma. Pera que eu vou pegar. Ela não vai achar a Beyblade dela nunca, porque é essa aqui, tá ligado? E aí, meu bem, você encontrou? Não tá aqui, tava aqui. Como assim? As minhas Beyblades, elas ficam todas aqui. Ah, amor, pega alguma outra aí e vem batalhar comigo. Eu quero testar a minha Beyblade. Tá, meu bem, então vou com essa aqui, porque eu não achei a melhor. Tudo bem, eu vou com a minha melhor que eu acabei de comprar então, fechou? 3, 2, 1, vai! A minha soltou a parte de ferro, mas ela continua indo bem. Continua dando, ó, dando trabalho pra sua. E a sua parou, a sua parou e a minha ganhou. Não, meu bem, calma, melhor de 3. Tudo bem, vou te dar mais uma chance então. Vamos melhor de 3. Vamos lá, 3, 2, 1, vai! Opa, opa, opa. Agora ela não soltou mais não. Agora ela tá dando tudo de si, hein? Agora eu quero ver. A minha já tá toda cambaleando, ó. Não quero saber, meu bem. Eu comprei uma Beyblade muito top e tá dando muito trabalho pra sua. Olha só. Ganhei mais uma vez. Ou seja, a minha Beyblade é oficialmente a Beyblade campeã dessa casa. Ah, meu bem, eu queria estar achando uma minha. Foi injusto com essa aqui. Tá, meu bem, eu posso ser bem sincero com você? Pode, ó. O que que é? Essa Beyblade, na verdade, é a sua. Você pegou a minha Beyblade? Peguei. Devolve. Mas ela realmente é muito boa. Ela realmente é muito boa. Meu bem, você pegou a minha Beyblade das minhas coisas. Ué, você deu mole, eu queria usar ela pra ver como é que era. E eu queria que você visse como ela decide qualquer batalha que a gente for fazer. Como que você pegou, meu bem? Você não tinha saído de casa? Na verdade, não. Eu fiquei aqui o tempo inteiro, inclusive fiquei te vigiando. Esperei o melhor momento e peguei ela da sua gaveta. Eu não vi você. Pois é, meu bem. E é o seguinte. Se a galera deixar muito like, eu vou no shopping e vou comprar uma Beyblade pra batalhar com essa sua. Vou comprar uma Beyblade, a Beyblade mais cara que tiver na loja. Porque eu quero ver se essa aí realmente é a melhor Beyblade do mundo, tá? Fechado. É isso, rapaziada. Deixa muito like se vocês quiserem que eu faça esse vídeo da Beyblade. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. O canal da Natália também tá aí na descrição. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri